bom dia a todos e seja muito bem vindos ao cédulas e companhia então hoje estou apresentando uma cédula da venezuela essa cédula ela tem uma particularidade naquela ela é assim na vertical então tá aqui a república bolivariana de venezuela o valor dessa cédula de dois bolívares ok aqui assim o presidente do banco central juntamente com o primeiro presidente do banco central também tá ok então temos aqui a a numeração de segurança tá aqui tá em preto e aqui vem vermelho né e temos aqui como o homenageado sou francisco miranda tá uma personalidade da venezuela e esse rosto vem aqui também na marca d'água observar na marca d'água aparece ali também em vocês podem observar existe aqui um fio né esse aqui é o chamado fio de segurança tá aqui nesse fio de segurança vem gravado informações referentes apenas a essa cédula tá garantindo a sua autenticidade tá ok o outro lado temos aí animais marinhos tá lá da venezuela tá ok o valor 2 bolívares banco central de venezuela tá aí uma cédula zinha lá da venezuela tô aí compartilhando as imagens com vocês tá aqui no cédula de companhia voltar sempre apresentando coisas interessantes espero que vocês estejam gostando do tema não muito obrigado e fiquem todos com deus obrigado e fiquem todos com deus